Bom dia, bom dia! Fica de setembro, aula de geometria. Vamos às observações. Só um minutinho que o pessoal do recreio está falando aqui junto comigo. Vamos ficar em silêncio, João. Ajeita aí a máscara direitinho. Bem, nossa aula de geometria de hoje, vamos fazer as atividades propostas do livro, né? Na página 196 do módulo 3 que nós paramos. Nossa avaliação de geometria já está disponível na plataforma. Passa no horário da tarde, né? Ou da noite aí. Daqui a pouco eu vou verificar, mas acredito que seja tudo certinho. Ó, módulo 3. 196. Tem observações e revisão no caderno. O conteúdo é volume e capacidade. Só um minutinho. Volume e capacidade. Módulo 3. Oi, querida. Hã? Você fez o quê? Eu corrija só para o primeiro oi. Oi. Tá muito eficiente. Eu tô com o meu trabalho matemático de metrisa. Eu tô com o fora. Eu não sei o que você fez. Daqui a pouco eu vejo pra você, quando eu quiser chamar. Eu vou fazer uma salginha. Pode pegar o seguinte. Não sei o que você fez. Eu não vou fazer. Eu vou fazer. Não sei o que você fez. Vou compartilhar a tela. Eu quero silêncio. Já acabou o recreio, acabou a conversa. Não vou ficar gritando. A explicação. A tua. É de São Semento. Qual é o seu lugar correto? Qual é o João que está no lugar errado? Então, tem que chegar mais pra frente. Não tem um metro aí, não. Continua não tendo um metro aí, não. Mais um pouquinho. Vamos com 196. Não, tá bom. Já foi. Módulo 3. Geometria no módulo 3. Já fizemos o número 8. Vamos fazer agora o 9. Determinar o volume. O volume dos paralelepípedos é só a gente multiplicar as dimensões, correto? Vamos lá, então. 196. Renan, senta no lugar correto também com o distanciamento, por favor. Vamos lá, então. O volume 4 vezes 10, vezes 6. Aqui, vou montar logo a letra C. É só multiplicar também. Pode deixar acesa, querido. O volume 4 vezes 10. Vou colocar os volumes. Seis minutinhos para você poder fazer. Seis minutinhos para fazer, vou fazer na chamada enquanto isso. É só multiplicar as dimensões. Não sei se vai dar tempo de a gente terminar. Amanhã eu quero que traga também o módulo 3, para a gente finalizar esse conteúdo. Aliás, o conteúdo de geometria nós já finalizamos. O que falta finalizar são as atividades propostas do módulo 3. Então, amanhã, provavelmente, vamos utilizar o módulo 3 na aula de matemática também, para fazer geometria. Vou fazendo a chamada enquanto vocês fazem o cálculo da Nóvela. Certo. E aí É Atenção aqui para o chamado. 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 150. Atenção aqui para o chamado. Atenção aqui para o chamado. Atenção aqui para o chamado. 150 centímetros quadrados. Atenção aqui para o chamado. 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 Número 2. Na imagem a seguir, há um recipiente em formato de paralelepípedo com 40,5 litros de água e uma peça em formato de cubo com aresta de 2,5 decímetros cúbicos. Qual é a altura atingida pela água no recipiente em formato de paralelepípedo? Sabendo que as dimensões são internas. Então, primeiro eu vou verificar aqui qual é o volume do paralelepípedo, tá? Espera aí, deixa eu colocar aqui mais para baixo. Gente, qualquer dúvida é só me perguntar, tá? Primeiro eu vou calcular o volume do paralelepípedo. Seis vezes três, vezes três. Para a gente saber quantos litros de água tem no recipiente todo, né? Faz esse cálculo aí para mim, por favor. Um decímetro corresponde a um litro. João Pedro, o que está vendo aí? O que está bobeira, hein? Vamos lá, respostas, letra A. Fez, Pedro. Qual? 54 decímetros cúbicos, que é a mesma coisa que 54 litros. Isso é o recipiente todo cheio, tá? Sendo que aqui está escrito que é 40,5 litros, né? Então, nós temos ali, ó, 13,5 litros a menos. Então, qual é a altura que está sendo atingida aqui somente? Pela água que está aqui, ó. Esse pedacinho aqui nós vamos, então, colocar 40,5, igual a altura que eu vou chamar de X, vezes a largura e o comprimento. Deixe esse volume aqui em cima, que é uma informação que nós vamos precisar. E vamos resolver essa equação. Vai ficar 9X igual a 40,5. Aí nós vamos dividir. Dividido para 9. Dá quanto? Divide aí para mim. Pode fazer 405 dividido por 90, tá? Não, não, não. 4,5 dividido por 90, tá? 4,5 dividido por 90, tá? Espera só que vamos voltar. João Gabriel. 4,5, isso aí. Decimetros cúbicos, né? Então, nós temos aqui a altura atingida pela água. Esse é o número de comandos. Qual é o volume do cubo? O volume do cubo é igual a aresta elevado a 3, que é 2,5 vezes 2,5 vezes 2,5. Ou o volume do cubo é igual a 4,5 vezes 2,5 vezes 2,5 vezes 3,5 vezes 3,5 vezes 3,5 vezes 3,5 vezes 3,5 vezes 1. Para o son Cry, por favor? Por favor. E aí? E aí? Por favor. Obrigado. 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 Podemos. Um minutinho aí para terminar. Você pode fazer 25x25x25. E como é o cubo, né? Você anda três casas para a esquerda, para a frente. Júlia já falou aqui. 15x625x25. O interior do recipiente, considerando que ficará inteiramente submersa, a água transbordará. Se a gente pegar ali, nós temos 40,5 litros, né? Mais essa peça ali de 16,625. Quantos litros nós vamos ficar no total? Faz esse cálculo para a gente saber quantos litros vai ficar ali. E depois a gente vai fazer o total, né? 40,5 mais 16,625. Ah, gente, aqui é 15, tá? Eu apertei aqui o número errado. Soma aqui. Soma aqui. Somando o volume do paralelepípedo que eu já tenho, que é 4,5. Se eu pegar 15 litros e 625 colocar dentro, nós vamos ficar com quanto? 56,625, né? Se o recipiente todo cabe apenas, que nós tínhamos feito aqui no começo, 54, óbvio que vai transbordar, né? Porque nós temos 56. Oi? 125, é. Vai. se transbordar... Se transbordar... 2,125 litros. Porque se só cabe 54 litros e eu preciso de 56,125, então vai transbordar... 2,125, ok? Estou esperando. seguinte... Vai. Fala... Obrigada. Ai, João, pelo amor de Deus. É sério isso? Ai, não acredito. Ele tá fazendo bola de cusco. Bola de cusco. Olha a falta de Siene, pelo amor de Deus. Ah, ele tem a ideia e você executa. Que maravilha, que dupla maravilhosa. Vamos lá. Qual deve ser a medida máxima aproximada de uma aresta do cubo? Pra que quando a gente coloque o volume dele dentro do recipiente do paralelepípedo, não transborda. Então tem que ser... Eu preciso ali... Se eu já tenho 40,5, né? E tá excedendo 2 litros e 125. 2 centímetros. Porque 2 ao cubo vai ser igual a 8 litros. Como eu tenho 40,5, se eu colocar 8 litros, não vai transbordar. Agora, se eu colocasse 2,1, já seria totalmente diferente, né? Seriam aí 9 litros e 261. Pode ser 2,1 também. De 2,1 centímetros. Nós vamos ter um total de 9,261 litros. 2,2. Também pode ser? Também tem 10 litros, ainda vai ficar com 50 litros. 51 litros. É até 54, né? Isso é menor do que 2,5. Porque 2,5 já transborda. 10. 10. 10. 10, PD? 2. 2. Desculpa, viajou. Aqui também, ó. Se eu botar 2,3 centímetros, ainda podemos somar com 40 litros ali, que não vai transbordar. Se eu colocar 2,4, já vai transbordar também. São mais de 13 litros. Vai passar de 54, tá? Então, a resposta aqui. 2,3. É o valor máximo. Se eu colocar 2,4 para cima, o volume, a quantidade de litros, vai exceder ao total do recipiente. É, eu acho que vai dar tempo de terminar. Não vamos nem precisar usar amanhã o módulo 3. Vamos utilizar somente o módulo 4 mesmo. Está copiando, Antun. Senta, João. Vou ler o probleminha da número 13, tá? A metalúrgica de Arnaldo fabrica peças a partir de cubos de metal de diversos tamanhos. Essas peças são produzidas em duas etapas. Corta-se um cubo meio a partir da diagonal de uma das suas faces. Retire-se uma parte em formato de paralelito do centro de uma dessas peças. Calcule o volume de dois tipos de peças produzidos pela metalúrgica de Arnaldo. Então, nós temos que multiplicar aí as dimensões, né? Eu vou montar para vocês que é um pouquinho complicado. O volume de peças desse tipo não está na nossa avaliação. Só do paralelepípedo, cubo e cilindro. Temos observação do cilindro apenas no caderno. No livro, não. Posso passar para o número 13? A peça toda, né? Teria 10 ao cubo. Mas ela foi dividida em duas partes, menos o volume dessa peça que está aí. É 3 vezes 4 vezes 10. 4. Vai. Aqui seria 8 ao cubo. Também foi dividida por 2. Menos o volume dessa peça que está aí. 8 vezes 2, vezes 3. 5 minutinhos para fazer o cálculo para a gente finalizar. Eu fiz a peça toda. Coloquei dividido por 2 porque ela foi dividida em duas partes. Menos o volume que está escrito ali. Bora, querida, para hoje. Eu não estou vendo. Eu não estava lá fora até agora, não acredito. Não estou vendo. Eu não estou vendo. Dois minutinhos. Senta, abençoado. Olha, não deixem de fazer a prova de geometria na plataforma, hein? Que horas? Espera a Júlia voltar. Aqui, olha só. Vai ficar 1.000 dividido para 2.500. Menos. 3 vezes 4, 12. 12 vezes 10, 120. Nós temos quantos ali de volume total? 380. 380. Excelente. Júlia, sai da conta que você é na ponteira, querida. Pode ser ainda, no futuro. 512, dividido para 2. 256 menos. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 3. 48, correto? Vai, vai, vai. 208, querida. E nessa última O índice de pluviométrico Corresponde à quantidade de chuva Em um metro Vamos aqui na última O índice pluviético Corresponde à quantidade de chuva Em um metro quadrado De determinada região Durante o intervalo de perna Esse índice Preste atenção aqui Renan, vai para o lugar Não, fala depois Fala depois Vai, Renan Sim Esse índice é calculado Com a ajuda de um conjunto de instrumentos Chamado pluviômetro A região que é presente A região que apresenta maior Índice pluviométrico no mundo Qual a diferença em litros entre a quantidade anual De chuva que cai em metro quadrado na vila e na costa chilena Vamos fazer o cálculo aqui O total 11 11.873 Menos 0,1 Para a outra Nós vamos ter um total de 11.872 2,9 litros Que é a mesma coisa De decímetros Um minutinho aí Para copiar Para a gente finalizar Então amanhã Não precisa o módulo 3 Somente o módulo 4 Tá bom Beijinhos Até amanhã Tchau 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 Beijinhos Vou interromper aqui E que tá Amanhã Módulo 4 Módulo 4 Quem vier presencial Tchau!